A presidenta da República, como tem feito nos últimos dias, convocou hoje uma reunião com as centrais sindicais a fim de ouvi-las. A reunião foi pautada por um apoio político quase que absoluto às medidas e iniciativas que a presidenta tem tomado, buscando ouvir a sociedade e estabeleceu-se que a pauta de negociação das reivindicações dos trabalhadores e das centrais, elas continuarão. Não há uma mesa de negociação estabelecida, não há restrição a nenhum dos temas que foram colocados pelos trabalhadores e que, claro, nós temos uma preocupação no resguardo dos direitos dos trabalhadores, para que não haja retrocesso nas conquistas. Ministro, o governo teme que no impasse a greve prospere? Não, não há. Eu acho que a negociação é fundamental e, na medida que você busque dialogar com toda a sociedade, nós vamos encontrar caminhos que vão levar a encontrar soluções para todos esses problemas. O povo se manifestou. Eu acho que foi um gesto muito bonito, democrático, prova de que o país vive em um regime de liberdade. E o governo cabe a ele, é a responsabilidade dele, procurar reunir essas reivindicações, reunir esses anseios e fazer com que a sociedade toda, Congresso, Executivo, Judiciário, se unam para que possamos buscar soluções e buscar encontrar essas soluções que o povo está reclamando nas ruas. Ministro, por gentileza, os sindicatos estão reclamando que a Fernandes chegou, fez um discurso de meia hora, cada um deles falou, e ela saiu, levantou e foi embora, e deu um feedback em relação ao que ouviu, qual que é o próximo passo. E aí? É um diálogo meio... Não, houve um diálogo meio, ela falou, a relação dos presidentes das centrais que foram elaboradas, falaram, apresentaram as suas preocupações, apresentaram as suas reivindicações, e a presidenta, inclusive, com o apoio que eles deram ao plebiscito, pediu que cada uma das centrais formulasse propostas, apresentasse soluções, a fim de que ela, na elaboração do projeto, que enviará sugestões, que enviará ao Congresso, possa ser contemplado também pela opinião e pelas propostas das centrais sindicais. Ministro, se o sistema pode jogar no fonte uma mesa de negociação que já existe, por que a presidente colocou com as centrais sindicais? A pauta das centrais, elas estão sendo negociadas na mesa de negociação. Elas continuam... A reunião não foi para discutir a pauta da negociação. A questão da reunião foi para ouvir as centrais sobre o momento político que o país vive, como ela reuniu o judiciário, como ela reuniu o legislativo. Esta é a razão de ouvir também as centrais sindicais, e lá se manifestaram, apoiaram o plebiscito, apoiaram esse conjunto de ações com que o governo está buscando dialogar com a sociedade. Nós temos reuniões marcadas já para o próximo mês da mesa de negociações, para avançarmos nas propostas que as centrais apresentaram à presidenta, sem nenhuma restrição por parte dessa mesa de negociação. As centrais mudaram o assunto da negociação? Não, não nos daram o assunto da negociação. É natural que as centrais, ao se reunirem com a presidenta, eles lembrem que têm as suas reivindicações, que por estas questões que hoje são colocadas na rua, já faziam parte da pauta das centrais, da pauta dos sindicatos, enfim, eram reivindicações históricas que já vinham sendo feitas há muito tempo. Não foi discutida essa questão. Essa é uma atividade das centrais, de que o governo não tem interferência. Qualquer negociação o governo está aberto a fazer com as centrais. Como o governo avalia esse chamamento de todas as centrais sindicais? É um fato histórico no país, todas as centrais se unirem, mesmo com pautas algumas diferentes, buscarem uma pauta comum e chamarem a classe trabalhadora para a rua? Eu acho que nós estamos vivendo um momento especial da nação brasileira. A população está se manifestando, prova de que nós estamos vivendo um regime democrático. E não seria nesse momento que faltasse, por exemplo, a participação também das centrais, que são peças fundamentais na construção da democracia, foram peças, e a presidenta relembrou isso, elas foram peças fundamentais nas conquistas democráticas que o Brasil hoje vive. Obrigado, hein? Obrigado. 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 Obrigado.